Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, 3h58 da tarde, fiquei meio offline hoje, não tive um dia muito bom, tá bom? Mas, deixa aquele like, se inscreve e compartilha agora o Paita1, depois da vinheta a gente vai falar um pouquinho sobre o Banco Pan e daqui a 42 minutos, estarem monos online aí, para uma live de fechamento semanal. Bora lá então, vamos falar um pouquinho de Banco Pan, ali eu trouxe essa matéria no Bom Dia Notícias, né? E o Safra dobrou o target ali meio tarde, né? De olho na transformação digital, é uma matéria de ontem à noite, tá bom? Então, eles até falam aqui, após o Rally das Ações e a divulgação da base de clientes digitais, o Safra acabou revisando de 14 para 28, dobrou ali o preço-alvo do ativo. A atualização refletiu a transformação digital do Banco Pan, com certeza aqui nesse meio, não sei se vocês vão falar aqui na matéria, né? Mas eles devem estar considerando também a compra pelo BTG, né? E que ao contrário da concorrência, não teria de gastar grandes quantias para atrair clientes e ter um histórico de crédito mais longo e sólido. No primeiro trimestre, Banco Pan superou a marca de 10 milhões de clientes, um ano depois do lançamento da conta digital, né? E haja marketing, muito marketing aí pelo Instagram, por exemplo, e abertura de contas. 6 milhões foram clientes transacionais, seja da conta corrente, cartão de crédito ou ambos. A instituição financeira ganhou 41 mil novos clientes por dia útil. Nos primeiros três meses de 2021, o lucro líquido da companhia cresceu ali, aqueles 11,5% para 190 milhões. Os resultados alimentaram o fluxo comprador, o qual levou a uma valorização de quase 168% das ações do Banco Pan no acumulado do ano. A gente já vai ver isso lá no gráfico. A gente já acompanha a BPAN 4 aqui faz um tempo, né? Ainda assim, o Safra vê espaço para mais, hein? Continuamos a acreditar que a conta digital do BPAN deve acelerar a base de crescimento total de clientes, apoiando o crescimento dos volumes de crédito e alavancando as receitas de serviço por meio de produtos como seguros e cartão de crédito. O Rally, nas últimas semanas, aumentou os múltiplos do papel, o qual negocia hoje bem acima de bancos tradicionais e de bancos de médio porte. Apesar disso, a ZV de Dória chamaram a atenção para outras empresas em fase de ramp-up. O caso do Banco Inter, por exemplo, nesta métrica, a história muda e o preço de BPAN passa a fazer mais sentido. O banco ainda tem espaço para valorização em comparação com demais bancos digitais. Além disso, o PAN supera outros bancos digitais, pois já tem uma enorme base de clientes e uma marca bem estabelecida. Vantagens que ainda estão subvalorizadas, em nossa opinião. Então, nossa opinião deles, no caso, o Banco Safra. Está um vídeo bem rapidinho aqui, eu estou sem gravar o dia inteiro aí. E hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais tarde, daqui a pouco, no fechamento semanal. Mercadinho deu aquela derretida, o gráfico semanal de BPAN 4 já começa a ficar azedo. 4,52%, veremos isso mais tarde, fiquem tranquilos. E aí, nossa querida BPAN 4 rasgou mais um pouco. Lembra que a gente comentou do engolfo de baixo? Ele deu aqui sinais contrários. Terça e quarta enganando a gente com a alta. Subiu legal entre máximas e mínimas, mas veio aqui, engolfou quinta com quarta. E hoje caiu ali 5,85%, 127 milhões de volume. BPAN dá uma afundada. E é o que eu sempre estou falando, tá? A gente vai comentar mais sobre isso lá no fechamento semanal. Lembrando que os 10 primeiros que virarem membro durante o fechamento podem pedir uma análise de ação. Senão é superchat, tá? Então, de ouro nisso, porque o R$ 22,40 está ali como região de suporte. E se essa região for rompida, vai entrar numa tendência de queda. Cuidado, já rompeu a LTA, o ativo mergulha no dia de hoje, já rompeu os últimos fundos. Tem aqui uma LTBzinha para ficar de ouro construída nos últimos dias, ali do dia 17 para frente. Tá bom? E o ativo está derretendo. Cuidado. Dia de forte queda no mercado. Cuidado, de qualquer maneira, vamos ficar de ouro se de repente segunda-feira volta com tudo. Não chegou nos R$ 28,00, ainda a máxima histórica que foi R$ 26,30. Tá bom? Então, tem espaço para crescer se você acha que vai chegar nos R$ 28,00. Você tem percentuais bem interessantes para uma ponta compradora. Não é recomendação. Fique de ouro aí no fechamento semanal daqui a pouco. Vídeo rapidinho para comentar esses R$ 28,00. E vale a pena ficar de ouro no R$ 22,40 de BPAN 4, nessa LTBzinha que acabamos de traçar. E no movimento do mercado na segunda, para ver se dá uma retomada e parece. Bom, o motivo dessa queda, eu comento mais tarde no fechamento semanal. Tamo junto.